Pessoal, então, boa tarde. Eu vou fazer um vídeo sobre um filósofo que eu admiro, Emil Seoran. Aproveitar para observar uma coisa interessante. Seoran é um filósofo romeno da Transilvânia. Ele é ali de uma região fronteiriça com a Hungria. Quando ele era criança, no começo do século XX, ele, na verdade, era um cidadão do Império Austro-Húngaro. Ele era uma minoria dentro dessas duas monarquias que controlavam a região, que não haviam só os austríacos de fala alemã, nem os que a gente chama de húngaros, que são de fala magiar, que falam uma língua que não é indo-europeia. Ela é de origem asiática. Os húngaros têm a ver com os hunos do Átila. É muito comum o nome Átila lá. São descendentes do Átila e os hunos. Uma tribo que chegou da Ásia. Então, uma das memórias mais fortes dele é essa memória de seminoria ali na Transilvânia, uma região famosa por ser a pátria do Conde Drácula, que era um herói nacional romeno, um cristão que lutou com bravura contra os turcos. E aí saíram essas lendas de que ele empalava os turcos, muçulmanos, e os muçulmanos, e os muçulmanos, nessa guerra contra os cristãos. Só que os romenos gostam dele, tem um castelo lá, e é um herói nacional romeno. Não é o vilão como ele aparece no livro do jornalista Bram Stoker, não, que popularizou o Drácula lá. Mas Sioran é um cara sofisticadíssimo, um filho de um pastor da igreja ortodoxa, que estudou para pastor, na vida semelhante do Nietzsche, nesse ponto, e perdeu a fé. Então, ele pensava, então, na adolescência em suicídio, e escreveu Percumido Dispare, que é Nos Comis de Desespero, seu primeiro livro, nessa fase de crise religiosa, de abandonar a profissão de padre e passar para a filosofia. E, por essa época, ele escreveu esse primeiro livro. Ele fala que esse primeiro livro tem muito amor, porque o impediu ele de se suicidar. Ele descobriu a escrita como uma forma de pôr para fora, que é expectorar. De pôr para fora aquilo que incomodava e possibilitar viver. A escrita para ele é isso. Então, ele escreveu esse livro de filosofia, Nos Comis de Desespero, e deixou de ser tão desesperado. Então, esse ponto é importantíssimo. Esse ponto eu acho muito importante, porque depois ele vai escrever outros livros, muitos outros. Então, primeiro em romeno, depois em francês. Esse ponto da questão do suicídio é muito importante. É um livro que eu tenho sobre os diálogos dele, conversas dele. que ele mesmo se fala das coisas que ele fazia como professor e tudo. Porque ele era bem misantrópolo, não gostava muito das pessoas. Então, às vezes, ele começava a falar sozinho sobre Shakespeare. E as pessoas estranhavam isso, onde ele trabalhava, trabalhava como professor em aldeia e tudo. E por aí vai. Então, assim, o Olavo de Carvalho, que eu não considero um filósofo, se um ideólogo, o ideólogo do governo Bolsonaro, falou uma frase comentando, se você levar a sério as coisas que o senhorã diz, você dá um tiro na cabeça. Ele diz isso é porque o senhorã é cético radicalmente contra a ideia de progresso. Ele não é só ateu quanto ele é cético contra a ideia de progresso, por exemplo. Aí, teve alguém que disse para ele, você está contra tudo o que aconteceu desde 1917? Aí ele fala assim, não, é desde Adão. Então, é um cara, ele fala assim, para ele o filósofo mais profundo é o mestre é o cara. Fazendo uma crítica a ele, ele critica a mística, Deus e tudo, mas ele tem essa forte atração para debater os místicos. São João da Cruz, Santa Teresa da Ávila, ele não deixa de ali ficar discutindo a religião, o que ele acha certo, o que ele é errado, ainda passa a ser um norte. Um questionamento que fazem ele é porque ele nunca saiu disso. Se você não acredita, então, porque ficar girando em torno disso como não crente. Agora, para ele, a ideia do suicídio é uma ideia positiva. A ideia que a gente pode deixar de existir, isso é de viver, para ele é uma ideia boa. Podendo formular essa ideia, por não colocar para fora e falar sobre, que é uma questão que eu debato com o meu analista, que é o Eduardo, quando se fala sobre essa ideia afastada. Por isso, por exemplo, no jogo da Baleia Azul, os meninos adolescentes que praticam um jogo que convida ao suicídio, são orientados a não falar sobre, porque falar sobre com os adultos, com outros adolescentes, vai afastar a ideia, a prática do suicídio. Então, falar sobre o suicídio não é estar interessado em suicidar-se. Isso é a primeira ideia que vem do senso comum, infelizmente, a ideia do Olavo, que está muito preso ao senso comum religioso. e ele faz disso uma espada para guerrear pelo que ele chama de valores cristãos ocidentais. Mas aí a própria forma como ele defende esses valores cristãos que estão em decadência já é através do insulto, por exemplo, e isso aí já demonstra justamente que você é fraco, que você não tem argumentos, quem insulta não tem argumentos. já é a decadência em si, a impossibilidade de defender com esses argumentos aquilo que ele está querendo defender. Com esses argumentos não. Será que você não tem argumentos? Você não tem como. Então, a ideia é que se você fala em suicídio, a ideia é que vem e você está querendo se suicidar, mas esse é o senso comum mais raso. Então, para o Sioran, é vital, ele tem uma filosofia da vida, é vital você colocar as coisas em xeque, ser cético, escrever sobre isso, escrever sobre sua misantropia, o fato de que ele não gosta tanto das pessoas. Aí explica por que ele não gosta das pessoas. Porque ele vê lá nos salões de Paris, que ele tem que frequentar, salões literários, os ambientes literários, que a pessoa sai e as outras falam dela uma fofoca, que é algo que deseja, um comentário que deseja causar dano. Ele fala que isso é desumano, ele não concorda com a fofoca. Fazer um comentário sobre o outro que deseja causar dano. Ele fala que, por isso, isso afasta ele das pessoas. Então, ele tem uma trajetória bem de um cético. Ele começa lá com o Nietzsche, nos anos 30, ele gosta muito do Nietzsche, ele vai para Paris fazer uma tese sobre o Nietzsche, nunca termina a tese, sofre muito de insônia, e para melhorar da insônia, ele pega uma bicicleta e roda a França toda. A vida dele é misteriosa, lá nos anos 30 e 40. Há quem diga que ele foi para a Romênia, apoiou a guarda de ferro. Ele tem um livro que se chama A Transfiguração do Rosto, da Romênia, que teria uma defesa da igreja ortodoxa, em certo ponto, do fascismo do Codreano, que era ligado à igreja ortodoxa, espécie de Mussolini romeno, Hitler romeno, a defesa de Hitler, que dizem que ele fez, quando ele foi lá como jornalista romeno, ver o que o Hitler estava fazendo, lá na época em que o Hitler destruiu a SA, do Ernst Hörn, e que tem texto do Cioran, um jornal que se chama Vremia, um jornal romeno, defendendo isso. Posteriormente, o Cioran faz uma certa tabula rasa e deixa de lado essa discussão de seu passado fascista. Ele não volta a isso. Ele passa a fazer aforismos como os moralistas francês, como La Rochefoucauld, como La Fontaine e outros. Então, ele se celebriza, ele se torna famoso, lá nos anos 80, como um autor de textos aforismáticos. Então, por hoje é só, é interessante colocar a posição desse filósofo, que para quem falar da morte é vida. Falar da ideia de suicídio é uma ideia comportadora que te possibilita prosseguir vivendo. Então, boa tarde.